Vai lá com o trem, fala! B.H.E. K.E. K.S. Shake B.H.E. Nóis, cara Pra cima Todo tatuado, peitado a lacoste Com a glocada no pote Marolando o skunk do gold A pirâmia olhando viu que o pai tá forte Sarra no pau de bandido, vem Vem que hoje tu pode, vai Sarra na minha glock, vem Sarra no revolta, sarra no pau de bandido, vem Vem que hoje tu pode, vai Sarra na minha glock, vem Sarra no revolta, pelo olhar Vi sua intenção, tu subiu o morro Atrás dos lombradão, Diago tu gosta Muito de bandido, não se acanha Joga o xerecão, que o DJ K.S. tá boladão Pega de quatro é só pirocatão B.H.E. K.E. da serra tá boladão Quem come no beco, some no botão Ela quer me aplicar o copo Vai tomar de remetente Quer me aplicar o copo Vai tomar de remetente Mão no joelho e bate O sedão no pente Mão no joelho e bate Ela sabe muito bem pra quem que ela tem que dar essa porra Ela sabe muito bem pra quem que ela tem que dar essa porra A porra da bucita só dá pro menor da boca A porra da bucita é só pro menor da boca A porra da bucita é só pro menor da boca Tu não é minha dona, então pode sentar, então pode sarrar Tu não é minha dona, então pode sentar, então pode sarrar Mas no final de tudo Tu sabe pra quem vai dar Mas no final de tudo Tu sabe pra quem vai dar Tu tá... Tu... 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 tu taria de bandido É com ele porra Pis... 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 pisauca é esse Meu faixa preta Meu faixa preta Meu faixa preta A EJM4 Bota pra ritma, meu amor Aquele piquezinho cabuloso